Música 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 Vamos lá Música Vamos também, vamos abaixar essa barra do seu do pé. Você vai embaixo aí, o ministro vai embaixo. Tem tempo, precisa ter pressa não. Precisa ter pressa não, como? Como? Corre por esse braço aí. Corre por esse braço aí. Corre por esse braço. Corre por esse braço. Mar! 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 Ex-Ministro. Pronto. Vamos lá na mamãe geral. Aí, despegue. Cuidado. 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 Peça, 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 que vai dar uma raspagem. Isso. Não, não, levanta o dano de novo. Aqui já. Continua, continuou. Continua. Continua. Tem que ter pra ir, não perde. Despegue o braço. Deporre o braço, Tupete. Puxa o Tupete pra dentro. Puxa o Tupete pra dentro. A gente tá encaixando. Diz o Tupete. Vamos, 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 vamos. Se diminui, você cai pro tempo, Tupete. Cai pro tempo, Tupete. Cai pro tempo, Tupete. Cai 0x0, cai pro tempo. Cai pro tempo. Tem que ter que ir pra virilha, velho. Tem que ir pra virilha, é ó. Se ele puxar, vai entrar no bancho. Calma, calma, Tupete. Calma, Tupete. Não, não, não. Monta a base. Monta a base. Mete a mão pra escozinha. Tem que correr pra trás, olha. Ué, ué, ué. Diminista, o gancho vem dar uma porra de lá. O gancho vem dar uma porra de lá, ele tá puxando uma barra. Vambora. Impede, calma. Devolha esse braço esquerdo seu. Devolha esse braço esquerdo seu. Tá certo? Levanta, levanta. Vamos ficar. Levanta. Calma, calma, calma. Levanta. E agora? Boa do pet, boa do pet, boa do pet. Tira o quadril todo pro pet, joga fora. Boa do pet, ministro do pet. Boa do pet. Boa do pet, boa do pet. Boa do pet. Boa do pet. Tá acabado não. Muita do pet, vocês viram? Tenho aí, vou entrar pro lado do pet. Seis pra mostrar tranquilidade, você tá ligado? Vamos! Boa do pet. Um, um, um. Olha o minuto agora, só tem que ir atrás. Abre tudo enquanto pete. Seis a zero, faltando um minuto. Arrisca, velho. Seis a zero e quinte a zero é a mesma coisa. Vamos lá. Arrisca, arrisca. Arrisca, arrisca. Arrisca. Vai, vai, vai. Opeta o pete, opeta o pete. Levanta o pete. Levanta, isso. Opeta o pete. Calma. Dá as costas não. Calma. Putão, hein? Passa. Isso aí? Isso aí. Vamos lá? Vai. Seis a zero, arrisca tudo. Boa do pete. Boa. 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 Boa de novo. Obrigado. Obrigado.